Chegamos então aqui a conclusão do nosso treinamento. Durante esse treinamento aí, nós vimos uma parte teórica de como implementar a nota fiscal eletrônica. Vimos ali a introdução, descrição do modelo, falamos um pouco sobre o histórico, sobre o projeto SPED, cuja nota fiscal eletrônica está incluída aí nesse projeto. Vimos o modelo operacional, o DANF, que é o documento auxiliar da NFE, a questão da contingência. Vimos a parte das tecnologias, XML, certificação, web service, como essas tecnologias estão sendo utilizadas dentro do projeto da nota fiscal eletrônica. Analisamos por alto ali o manual do contribuinte, frisando que é importante a leitura desse manual. Vimos como utilizar um sistema já completo, que está funcionando em produção, que é o emissor gratuito. Baseado naquele sistema, nós podemos construir um sistema de nota fiscal completo. Analisamos o componente que estamos utilizando, que é o componente ACBR. Se nós não fôssemos utilizar esse componente ACBR, é bem provável que nós tivéssemos que construir um outro ACBR para utilizar, para fazer a nota fiscal eletrônica. Então, por que fazer isso se já existe o componente pronto com os fontes? A melhor solução é usar esse componente. Vimos a documentação da T2T para o projeto NFE. E, finalmente, como desenvolveu, como foi desenvolvida aqui a aplicação para o treinamento. Agora, você deve estudar a aplicação que foi desenvolvida, compreender como é que funciona mesmo o projeto NFE, para, daí, analisar os todos, discutir os todos no EAD. É importante também que você tente desenvolver a sua própria NFE. Você estuda primeiro o código da T2Ti, aí você tenta desenvolver a sua própria tela, tenta desenvolver o seu código, vai olhando de vez em quando e ir para o código da T2Ti. Mas é dessa forma que você vai realmente aprender. E esse é o objetivo, o seu aprendizado. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.